Reza por nosso amor Reza por nosso amor Que já chegou ao fim Quem é, quem é você Pra me fazer sofrer assim? Pra me fazer sofrer assim? Ainda não nasceu ninguém Você me abandonou Você zombou de mim Agora reza que faz bem Oba! Pra me fazer sofrer assim? Ainda não nasceu ninguém Você me abandonou Você zombou de mim Agora reza que faz bem Mas reza por nosso amor Meu bem, que já chegou Chegou ao fim Quem é, quem é você É pra me fazer sofrer assim? A mulher que é mulher Não quer saber De intriga Diga ao povo que disser É a melhor amiga A mulher que é mulher Não deixa o lar à toa A mulher que é mulher A mulher que é mulher Se o homem não perdoa E se perdoa É porque sabe muito bem Que ele não traga Que ele não traga por ninguém O seu amor O seu carinho A mulher que é mulher Não deixa o lar à toa A mulher que é mulher Se o homem não perdoa Se o homem não perdoa Se o homem não perdoa Mas a mulher que é mulher Não quer saber, não quer saber, não quer saber De brigar E diga ao povo que disser É a melhor amiga A mulher que é mulher Não deixa um lar à toa A mulher que é mulher Se o homem errar, perdoa O Zé cometeiro, casado com o fechão Levou sua mulher pra mostrar o batalhão No outro dia, por ordem do major O Zé foi promovido a corneteiro Mor, 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 mor O Zé, corneteiro, casado com o fechão Levou sua mulher pra mostrar o batalhão No outro dia, por ordem do major O Zé foi promovido a corneteiro, mor Lá vai o Zé, da serviço de corneta É o corneteiro mais feliz desse planeta Quando ele passa o mundo inteiro A ponto Zé, lá vai o Zé, da serviço de corneta O Zé, corneteiro, casado com o fechão Levou sua mulher pra mostrar o batalhão No outro dia, por ordem do major O Zé foi promovido a corneteiro, mor As águas vão rolar As águas vão rolar Garrafa cheia, eu não quero ver sobrar Eu passo a mão na saca, 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 rola E bebo até me afogar Deixa as águas rolar As águas vão rolar Garrafa cheia, eu não quero ver sobrar Eu passo a mão na saca, 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 rola E bebo até me afogar Deixa a polícia por isso me prender E a última hora me soltar Eu pego a saca, 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 rola Ninguém me agarra, ninguém me agarra Se a polícia por isso me prender E a última hora me soltar E a última hora me soltar Eu pego a saca, 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 rola Ninguém me agarra, ninguém me agarra As águas vão rolar Garrafa cheia, eu não quero ver sobrar Eu passo a mão na saca, 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 rola E bebo até me afogar Foi uma jura Que eu fiz pra nunca mais amar Foi uma jura Que eu fiz pra nunca mais amar Ai, 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 meu Deus Pra que que eu jurei Todo mundo sabe Quebrei minha jura, quebrei Ai, 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 meu Deus Pra que que eu jurei Todo mundo sabe Quebrei minha jura, quebrei Inscreva-a Foi uma jura Que eu fiz pra nunca mais amar Foi uma jura Que eu fiz pra nunca mais amar Ai, 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 meu Deus Pra que que eu jurei? Pois todo mundo sabe Quebrei minha jura, quebrei Ai, 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 meu Deus Pra que que eu jurei? Todo mundo sabe Quebrei minha jura, quebrei Eu chorei Chorei mas sem querer chorar Oh, abri a lá Oh, abri a lá Deixa o capela passar Oh, abri a lá Oh, abri a lá Deixa o capela passar Escutem o rufar do meu tambor O regimento do samba chegou Escutem o rufar do meu tambor O regimento do samba chegou É, assim, o rufar do meu tambor É, assim, o rufar do meu tambor Escutem o rufar do meu tambor O regimento do samba chegou Escutem o rufar do meu tambor O regimento do samba chegou Mas eu chorei Chorei mas sem querer chorar Eu chorei, chorei mas sem querer chorar Oh, abri alas, abri alas, abri alas Deixa o café lá passar Oh, abri alas, abri alas Deixa o café lá passar Deixa o café lá passar Oh, abri alas, abri alas Deixa o café lá passar Deixa o café lá passar Chora está se o salgueiro e mangueira Todo o Brasil emudeceu Chora o morro inteiro O Chico, viola, morreu Chora está se o salgueiro e mangueira Todo o Brasil emudeceu Chora o morro inteiro Chora o morro inteiro O Chico, viola, morreu Na voz do seu flangente violão Ele cantava ao coração Partiu, disse adeus, foi pro céu Foi fazer, foi fazer Companhia do velho O Chico, viola, morro inteiro Na voz do seu flangente violão Ele cantava ao coração Partiu, disse adeus, foi pro céu Foi fazer, foi fazer companhia a Noé Covarde, sei que me podem chamar Porque não calo no peito essa dor Atire a primeira pedra, ia, ia Aquele que não sofreu por amor Covarde, me chamam, covarde, sei que me podem chamar Porque não calo no peito essa dor Atire a primeira pedra, ia, ia Aquele que não sofreu por amor Eu sei que vão censurar o meu proceder Eu sei, mulher, que você mesma vai dizer Que eu voltei pra me humilhar É, mas não faz mal Você pode até sorrir Perdão foi feito pra gente pedir Eu sei que vão censurar o meu proceder Eu sei, mulher, que você mesma vai dizer Que eu voltei pra mim É, mas não faz mal Você pode até sorrir Perdão foi feito pra gente pedir Perdão foi feito pra gente pedir Você pensa que cachaça é água Cachaça não é água, não Cachaça vem do alambique E água vem do ribeirão E pode me faltar tudo na vida Arroz, feijão e pão Pode me faltar tudo na vida Arroz, feijão e pão Pode me faltar manteiga E tudo mais não faz falta, não Pode me faltar o amor Isso até acho graça Só não quero que me falte A danada da cachaça Pode me faltar tudo na vida Arroz, feijão e pão Pode me faltar tudo na vida Arrões, feijão e pão Pode me faltar manteiga E tudo mais não faz falta não Pode me faltar o amor Disso até acho graça Só não quero que me falte A canhaza da caixaza Bate o bumbo, bate o bumbo Deixa o bumbo reventar Eu quero é me rebolar Deixa o circo pegar fogo Deixa o feijo aumentar Eu quero é me rebolar Bate o bumbo, deixa o bumbo reventar Eu quero é me rebolar Deixa o circo pegar fogo Deixa o feijo aumentar Eu quero é me rebolar Mas o pagode está redondo É aqui que eu vou zambar Quem fica parado é forte Eu quero é me rebolar Mas o pagode está redondo É aqui que eu vou zambar Quem fica parado é forte Eu quero é me rebolar Deixou, deixou, deixou Deixou cair a máscara da face Mostrou, mostrou, mostrou Mostrou por fim que nunca teve classe Deixou, deixou, deixou Deixou cair a máscara da face Mostrou, mostrou, mostrou Mostrou por fim que nunca teve classe No começo eu dei-lhe a mão Depois, depois do coração Para ela eu fui um padre Um amigo e um irmão Dei-lhe tudo o que queria Sem pensar no desenlace Afinal não merecia Daí uma máscara da face Deixou, 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 deixou Deixou, deixou, deixou cair a máscara da face Mostrou, 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 mostrou Mostrou por fim que nunca teve classe Ai, barracão Pendurado no morro E pedindo socorro A cidade A seus pés Ai, barracão Tua voz eu escuto Não te esqueço um minuto Porque sei quem tu és Barracão de zinco Tradição do meu país Barracão de zinco Pobre é tão infeliz O que é que eu tenho aqui? O que é que eu tenho aqui? O que é que eu tenho aqui? Arraque é tão infeliz Que tu és que eu tenho aqui? Fale que eu tenho aqui com você A minha mãe A minha mãe Fale que eu tenho aqui Barracão de Zinco Tradição do meu país Barracão de Zinco Pobre é tão infeliz Vai, barracão Pendurado no morro E pedindo socorro A cidade a seus pés Ai, barracão Tua voz eu escuto Não te esqueço um minuto Porque sei quem tu és Pau, pau, pereira É o tronco da madeira Pau, pau, pereira É o tronco da madeira Pau, pau, pereira É o tronco da madeira Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau